E a região sul do país vai intensificar a vacinação contra a febre amarela. O Ministério da Saúde recomendou que Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná reforcem o alerta da doença entre os meses de agosto e dezembro. A vacina deve ser dada a partir dos nove meses de idade. A medida é preventiva, já que o período de maior risco da febre amarela na região é a partir de dezembro. Além disso, o Ministério da Saúde pretende, junto com os estados e municípios, fortalecer a vigilância de macacos. Só este ano, até 31 de maio, foram confirmados 85 casos e 15 óbitos pela febre amarela no país, sendo 14 casos e 3 óbitos na região sul. A maior parte dos infectados são homens jovens que moram ou trabalham em áreas rurais.